Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E esse é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Bateu 18 horas e você já sabe, né? Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. É um programa que me dá muito prazer em apresentar, porque é um programa feito por vocês. As perguntas de vocês é que fazem esse programa. E hoje nós estamos no ar graças à equipe técnica da TVE, que nos coloca no ar lá via internet. Eu aqui e o meu convidado lá no seu, na sua casa, no seu escritório. Tá bem? Então, as perguntas vocês podem mandar para o nosso programa através dos seguintes endereços. Vocês podem mandar através do e-mail, que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês podem usar e abusar do direito de mandar perguntas. Porque elas chegam aqui em grande número, graças a Deus, e vão ficando ali armazenadas. Elas sempre serão respondidas. Se você quer assistir esse programa, ficou com alguma dúvida a respeito do que foi respondido para você, você liga segunda-feira, porque hoje já é sexta, então segunda-feira você liga para as 8h15 no programa na TVE, porque daí você assiste a reprise do consumidor em pauta. E fica lá tranquilamente assistindo a sua pergunta. Se você quiser ver esse programa ao vivo, também pode ver. É só clicar ali em TVE ao vivo e você assiste no seu telefone, no seu notebook, no seu micro, qualquer coisa. Você assiste o seu consumidor em pauta. Se não, você espera um dia ou mais e fica assistindo o consumidor em pauta no YouTube. Feito tudo isso, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu hoje vou tratar de direito previdenciário. E tratar de direito previdenciário, meu amigo, é uma coisa extremamente importante. Todos os assuntos são importantes aqui nesse programa. Mas esse direito previdenciário é o que trata da nossa aposentadoria. E como eu sempre digo, a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar. Tá bem? E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui hoje, no programa, o doutor Dirceu Vendramini, que é um dos especialistas em direito previdenciário. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite à nossa equipe aí da TVE. Prestigosa equipe que sempre nos dá apoio. E boa noite aos nossos telespectadores, que são a razão maior do nosso programa, né? É verdade. Falando em telespectadores, doutor Dirceu, o Valdemir, lá de Viamão, nos mandou o seguinte comentário. O programa é muito bem. Parabéns ao apresentador, sou eu no caso, né? Claro, modestamente, né? E a toda a equipe do programa. Então, aí ele englobou todo mundo. Perfeito. Muito obrigado, senhor Vladimir. O senhor Valdemir, aí de Viamão. E é sempre bom a gente receber uma homenagenzinha assim, hein, doutor Dirceu? Sem dúvida, né, meu amigo? É isso que nos move também, né? Além de servir a comunidade, né? É um prazer servir a comunidade. E quando vem o elogio assim, a gente gosta, claro, né? Somos humanos e gostamos de ser bem tratados. Quem não gosta? É verdade. O senhor Valdemir, por sinal, fez a primeira pergunta do programa. É ela que eu vou transmitir para o senhor, doutor Dirceu. Ele diz o seguinte. Tenho 58 anos e contribuí para o INSS durante 31 anos e 5 meses. Gostaria de saber se posso me aposentar por tempo de contribuição ou entro nas regras de transição. Se entro nas regras, qual é a melhor para mim? Estou desempregado desde 2019 e comecei a pagar o INSS este ano. E o senhor Valdemir Ladiviamon pergunta o seguinte. Posso pagar 2019 e 2020 atrasados? Pode, doutor Dirceu. Valdemir, eu vou começar respondendo de trás para frente. Vou começar respondendo se pode pagar 2019 e 2020. Bem, se por acaso você teve alguma atividade remunerada nesses anos aí, 2019 e 2020, depois que ficou desempregado, se tu teve alguma atividade que te rendeu alguma coisa, você seria contribuinte obrigatório. Só não recolheu, mas poderia, então poderia recolher. Agora, se tu não teve nenhuma atividade remunerada nesses dois anos aí, tu não pode contribuir como contribuinte obrigatório, porque tu não é, seria facultativo. E o segurado facultativo, ele só pode contribuir contribuições atrasadas dentro do período de graça. Qual o período de graça do contribuinte facultativo? São seis meses. Então, o senhor poderia contribuir dos últimos seis meses para cá, que não ia adiantar muita coisa. Então, respondendo objetivamente, se o senhor teve uma atividade remunerada e não contribuiu, era contribuinte obrigatório, mas não contribuiu, provando esse fato, o senhor pode pedir lá do INSS para fazer as contribuições e eles vão autorizar. Agora, se o senhor não teve, o senhor só poderia contribuir os últimos seis meses. Bem, agora, se o senhor se enquadra em alguma regra de transição, o senhor diz que tem 31 anos e cinco meses, hoje. Então, e não contribuiu depois de 2019, que ficou desempregado. Então, esse mesmo tempo, o senhor tinha, em 13 de 11 de 2019, que foi quando foi promulgada, foi publicada, a emenda constitucional 103. E a única regra que chegaria mais próximo do senhor seria aquela que beneficia o homem que tinha 33 anos. O senhor não tinha ainda 33 anos naquela data, em 13 de 11 de 2019. Portanto, infelizmente, o senhor não se enquadra em nenhuma dessas regras de transição. Não tem... Para o senhor, a única coisa que teria é continuar contribuindo agora, para... Inclusive, podia fazer um planejamento para ver se há possibilidade de melhorar depois sua aposentadoria, mas teria que esperar completar os 62, os 65 anos de idade, né? Vai demorar algum tempo, né? Porque o senhor tem... Quantos? 58 agora, são mais sete anos. O senhor teria que contribuir mais sete anos. Agora, era bom fazer um estudo para ver se é melhor o senhor contribuir um pouco mais, pode ganhar um pouco mais depois. Então, um planejamento previdencial seria o ideal para o senhor, senhor Valdeiro. A pergunta agora vem lá da cidade de Novo Hamburgo, doutor Dirceu. E quem nos pergunta é o Beto. Ele diz o seguinte, sou deficiente visual monocular. O INSS negou minha aposentadoria, alegando que não provei que tinha recolhido por 15 anos como deficiente. Mas a lei diz que acima de 60 anos, 15 anos de contribuição, é igual período de deficiência. É igual período de deficiência. Lei 142, de 2013, artigo 3º, inciso 4º. Recolhi por 25 anos. Consegui provar minha deficiência nos últimos 15 anos. Não recolhi nesses últimos 15 anos. Tenho 63 anos de idade. E ele pergunta qual a sua consideração, doutor Dirceu. Bem, Beto, olha, a visão monocular é sim, ela é considerada uma deficiência leve. E, portanto, ela se enquadra na lei dos deficientes. E são as regras bem diferentes, melhores, mais favorecidas, para as pessoas que têm uma deficiência. E, realmente, lá no seu artigo 3º, parágrafo, não, inciso 4º, se enquadra perfeitamente. A pessoa tem que ter 60, o homem tem que ter 60 anos de idade, tem que ter 15 anos de tempo de contribuição, e igual período de deficiência. Não exige que a deficiência, os 15 anos de deficiência, sejam, coincidam com os 15 anos de tempo de contribuição. Então, eu entendo que o INSS se equivocou em não lhe dar aposentadoria. Nesse caso, Beto, a saída para ti é entrar na justiça, procurar um advogado aí da tua região, de preferência especialista em direito previdenciário, entrar na justiça, para obter aposentadoria judicial. Porque, no meu ver aqui, se enquadra perfeitamente. Olha o que diz, por exemplo, o artigo 3º. É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, assegurado com deficiência, observado as seguintes condições. Vamos lá para o inciso 4. Aos 60 anos de idade, ser homem, e 55 anos de idade, ser mulher. independentemente do grau de deficiência. Então, enquadra o visual monocular. Deficiência visual monocular. Desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, comprovada e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Não diz que tem que ser coincidente. Então, tu se enquadra perfeitamente, tu pode perfeitamente entrar em juízo, pedindo para o juízo determinar o INSS, que lhe conceda a aposentadoria aos 60 anos para deficiente. Doutor Gisele Vandramir, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. Já sou o tempo do senhor tomar um golinho, um golinho d'água. Nem vai sentir. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje, hoje é sexta-feira, né? Eu estou tratando de direito previdenciário. E como é importante o direito previdenciário para as pessoas que querem se aposentar. Eu sempre recomendo aqui, e olha que eu já tenho bastante idade, já sou aposentado há muitos anos. Então, eu recomendo que desde o primeiro dia do trabalho, vocês guardem a documentação. Agora a carteira está no telefone também, essas coisas todas, mas vocês guardem tudo que vocês tiverem para chegar na época, vocês vão lá e apresentam para o advogado aqui, no caso do doutor Dirceu Vandramir, né? Vocês apresentam para ele e digam que querem se aposentar. Mas vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Estou tratando de direito previdenciário e conversando com o doutor Dirceu Vandramir, exatamente a pessoa que eu acabo de recomendar para vocês. Doutor Dirceu, a pergunta agora é aqui de Porto Alegre, é da Lindaura. Ela diz assim, ó, o programa é ótimo, parabéns. Muito obrigado, Lindaura. Você também é ótima, porque nos assiste, porque nos prestigia com a sua presença na frente do televisor. A minha amiga trabalhou na lavoura desde menina até ter mais ou menos 17 anos. Casou e veio para Porto Alegre. Sempre plantou e criou gado. Quando completou 55 anos, tentou, entrou, aliás, com o pedido de aposentadoria por tempo rural. Mas o INSS negou. Foi para a justiça, o juiz considerou só 5 anos de tempo rural, pois ela plantava mais para o consumo. Acontece que ela também vendia o que produzia. Ela pode entrar com outro processo ou é inviável? E daí, doutor Dirceu? Bem, Lindaura, a tua amiga, ela saiu da lavoura com 17 anos, pelo que eu estou entendendo na tua pergunta aí. Se ela saiu com 17 anos, o juiz reconheceu o período rural dela em regime de economia familiar, dos 12 aos 17, o que é correto. Depois ela saiu e veio para a cidade. Bom, se ela contribuiu também na cidade como empregada ou como contribuinte individual obrigatória ou mesmo como contribuinte facultativa, aí já não é mais com 55 anos de idade. Aí passa para a regra geral. Porque 55 anos de idade para mulher e 60 para o homem é só para o trabalhador rural em regime de economia familiar, o segurado especial. Se ela teve contribuições também na cidade, ela já entra para a regra geral. A regra geral é 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, precisa ver essas questões. Se ela não contribuiu mais, depois que ela saiu do meio rural, aí ela teria que completar no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Se ela contribuiu depois na cidade também, aí pode somar com aquele período de cinco anos que já foi reconhecido pelo juiz. Então, cinco anos que ela tem lá no meio rural e mais dez que ela tenha no meio urbano, como contribuinte individual ou como facultativa, e ela tendo 62 anos de idade, ela poderá se aposentar mediante o que nós chamamos de aposentadoria híbrida. Ou seja, contando o tempo rural e mais o tempo urbano. Agora, a tua pergunta objetiva é pode entrar com outro processo? Poder pode, desde que não seja o mesmo assunto. Porque não pode submeter o judiciário duas vezes a mesma matéria. Se ela vai discutir a mesma coisa, não pode. Por quê? Porque transitou em julgado. O que significa transitou em julgado? Significa que aquela matéria foi decidida em última instância e, portanto, não cabe mais nem recurso e tampouco não pode mais ser submetida. Porque senão ficaria... Tu propõe uma coisa da improcedência, tu propõe de novo da improcedência, fica um eterno postular na justiça e sem ter nunca solução. Não pode. A próxima pergunta, doutor Dirceu, é da dona Maria Fernanda, e ela mora aqui em Porto Alegre. Diz a dona Maria Fernanda o seguinte, assisto sempre o Consumidor em Pauta. Parabéns. Muito obrigado, dona Maria Fernanda. A senhora é muito, muito... Nós somos muito agradecidos à senhora porque a senhora fica aí na frente do seu televisor assistindo o programa Consumidor em Pauta. é uma das nossas telespectadoras especiais. Tá bom, dona Maria Fernanda? Dona Maria Fernanda diz o seguinte, tenho 63 anos, estou pagando o carnê sobre o salário mínimo. Fiquei sabendo que já podia ter me aposentado. Quero saber se posso pedir eu mesma, sem advogado, e o que devo fazer. O que é que a dona Maria Fernanda deve fazer, doutor Dirceu? Dona Maria Fernanda, olha, se a senhora já tem mais de 15 anos de tempo de contribuição, sim, a senhora já pode pedir a sua aposentadoria porque a regra geral, a pior regra que tem é a regra geral, que é para a mulher 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição. A senhora já tem 63, se tiver também os 15 anos de tempo de contribuição, pode perfeitamente encaminhar o seu pedido de aposentadoria e pode fazê-lo sem a necessidade de um advogado. Claro que pode. Nesse caso, a senhora teria que fazer, entrar no site do meu INSS, fazer um cadastro, fazer sua senha, e depois, com essa senha, a senhora pode ir no próprio site do meu INSS, chama meu INSS esse site, e lá tu pode pedir a tua aposentadoria por idade. Claro que pode apresentar alguma dificuldade, porque o INSS está sempre se adaptando e tal, de repente, se tiver alguma dificuldade, a senhora pode pedir ajuda aí para um parente seu, para um filho, para um primo, para um neto, para alguém que tenha mais costume com a internet, e aí a senhora pode deduzir a senhora mesmo, sem necessidade de contratar um advogado. Pode sim. A pergunta seguinte é da dona Aparecida, ela também mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, a dona Maria Aparecida, a dona Aparecida, aliás. Minha mãe tem 73 anos, é lúcida, e está numa clínica geriátrica. Posso dar entrada com pedido de aposentadoria por idade, ou com pedido de auxílio para idoso? Como devo proceder? Pode, doutor, disse o senhor. Dona Aparecida, sim. Veja bem, para a aposentadoria, a aposentadoria é um regime contributivo. Se a senhora não contribuiu, não tem jeito. Mas se a senhora contribuiu com 15 anos, aliás, nem precisaria 15 anos, porque a senhora se enquadra numa regra. Como a senhora completou 60 anos em 2008, se eu não me engano, não existe. Não, 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 é dona Aparecida que mora aqui em Porto Alegre e que a mãe dela tem 73 anos. E ela quer saber se ela pode entrar com pedido de aposentadoria por idade ou com pedido de auxílio para idoso. Certo, certo, certo. A tua mãe, dona Aparecida, ela tem 73 anos. Ela fez 60 anos em 2008. E em 2008 não precisava ter 15 anos de tempo de contribuição. Bastava ter 13 anos e meio. Então, a tua mãe, se ela tem 13 anos e meio de tempo de contribuição, ela pode realmente encaminhar o pedido de aposentadoria por idade. Mas se ela não tem 13 anos e meio de contribuição, pode também encaminhar o pedido de LOAS, do benefício de prestação continuada, que esse não precisa contribuir. Só que tem umas regras específicas para o LOAS. A pessoa tem que ser pobre, tem que não ter condições de prover a sua subsistência, nem de tê-la provida pelos seus familiares. E o fato de ela estar internada em uma clínica não invalida o pedido. Não invalida o pedido. Ela pode estar... Porque lá ela... Não sei como é que é, mas ela tem lá a sua alimentação, seus cuidados e tal. Mas isso não invalida. Ela pode ter direito mesmo assim. desde que se enquadre nos demais requisitos para a lei orgânica de assistência social. Que é uma lei especial para pessoas que precisam de assistência porque não têm condições de sobreviver sem assistência do Estado. A pergunta agora é do senhor Ademir, ele também mora aqui em Porto Alegre. Recorri a vocês, pois não tem... Pois em nenhum outro canal me oferece alguma resposta. Só vocês. Poxa, que bom, Ademir. Que pena que os outros canais não oferecem, né? Mas a TV é uma TV pública. Então, nada mais justo que a gente ofereça a vocês um programa de utilidade pública. Estou em processo de aposentadoria e nem recebi a primeira parcela, ele diz. E que desconheço. Oferecendo crédito. Estou sendo literalmente infernizado por bancos e outras instituições que desconheço. Ele quer saber se isto é certo. E a INSS fornece meu telefone a essas pessoas sem restrições nem em meu consentimento. Acredito que meus dados pessoais não devem ser violados. O senhor tem um minuto e meio para responder, doutor Disseu. Olha, esse é um mistério, Ademir. Um mistério que aflige a muita gente, inclusive a mim. O que tem de gente oferecendo empréstimo e o que tem de gente também te pedindo os dados é uma coisa fora de série. Olha, é realmente chato isso. Eu posso te dizer para fazer o que eu faço. O que eu faço? Quando vem um telefone desses tem uma função no telefone que tu bloqueia. Cada vez que eu recebo um telefonema desse e eu recebo geralmente um ou dois ou três por dia eu bloqueio. E eu estou notando que cada vez diminui um pouco. Agora, quem dá esses dados para eles eu desconheço, eu não sei. Não sei se é o pessoal do INSS, eu acredito que não. Ou se der é uma coisa muito que não devia ter sido não devia ser feio. É uma coisa que não tem ética que justifique uma coisa dessa. e os dados pessoais deveriam ser invioláveis, mas infelizmente acontece isso e a gente não sabe nem de onde que sai isso. Doutor Dirceu Vendramini, tive o prazer muito grande em conversar com o senhor e espero que o senhor esteja aqui na próxima em Senesta na próxima sexta-feira aqui no programa conosco. Lembrando a vocês que segunda-feira eu estarei aqui de volta para apresentar o consumidor em pauta tratando de direito penal. A todos vocês muito obrigado, um bom final de semana e até lá. tchau, 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 tchau Vamos lá.